Foram pelo menos 120 túmulos danificados por causa da chuva. Um deles era da mãe do Ismael, enterrada no cemitério municipal de Alvorada desde julho de 2021. Ele e outros familiares souberam o que aconteceu pelas redes sociais. À noite a minha irmã estava vendo as redes sociais no Facebook e ela viu uma reportagem de um vereador mostrando ali e ela achou que fosse da mãe, né? Aí o meu sobrinho imediatamente veio de noite aqui, tentou ver, não deixaram entrar. Ismael reclama do descaso da prefeitura com a situação. Nós viemos na segunda-feira aqui para saber informações, né? E eles deixaram nós entrar lá. Nós vimos, confirmamos que era nas gavetas que a mãe tinha caído mesmo, né? Estava tudo tampado com lona. Daí nós fomos pegar a informação da secretaria. Aí dei os dados, dei o nome da minha mãe, mostrei a certidão de óbito, mostrei o caderninho de anotações do velório. E a minha mãe nem no sistema do cemitério está. Nem no sistema, nem em arquivo físico, nem no sistema do computador. Ele conta ainda que quando chegou ao cemitério para pedir informações, soube que o nome da mãe e o número do túmulo nem constam no sistema. Na época, a família pagou R$ 1.700 pela sepultura. Em nota, a prefeitura de Alvorada afirma que desde domingo, equipes da Secretaria de Serviços Urbanos trabalham no cemitério para solucionar o problema o mais rápido possível. A nota diz ainda que na segunda-feira, a prefeitura passou a informar os familiares sobre a exumação dos corpos e a troca do local das sepulturas. Versão diferente da relatada pelo Ismael. Agora está tudo atirado no chão lá, eles não têm informação. Disseram que iam avisar a família por telefone, todos os familiares por telefone, mas como se não tem nem registro?